Bom dia, meninos. Só relembrando aqui na página 13, a pergunta aqui era What do you wanna be? O que você quer ser? I want to be an astronaut. Então, a gente estudou, viu essas profissões que temos aqui e vimos que a pergunta foi pra você. Então, quando eu pergunto you, eu respondo I, certo? Agora, na próxima página, página 14, a gente vai ver outras profissões e ver o que ele quer ser ou o que ela quer ser, tá? Primeiro, vamos ver as profissões. Page 14. Let's learn. A. Learn the words. Number 1. An engineer. Number 2. A movie star. Number 3. A truck driver. Number 4. An architect. Number 5. A tour guide. Number 6. A delivery person. Vamos repetir? Engineer é engenheiro. Movie star. Atriz de cinema. Pode ser ator também, estrela de cinema. Truck driver é motorista de caminhão. Architect, arquiteta. Tour guide é guia de turismo. E delivery person, pessoas que fazem entrega. A. Learn the words. Number 1. An engineer. Number 2. A movie star. Number 3. A truck driver. Number 4. An architect. Number 5. A tour guide. Number 6. A delivery person. Ok. Aí a pergunta vai mudar um pouquinho. Não é mais, what do you want to be? É, what does he or what does she want to be? Então, a Kate, a Jenny pergunta para o Scott. What does he want to be? He wants to be a tour guide. Ele quer ser guia de turismo. Número 2. É she, ó. Tá vendo? What does she want to be? She wants to be an architect. Número 3. What does he want to be? He wants to be a movie star. Ok? Então, a pergunta tá aqui, ó. What does he want to be? Ou, what does she want to be? Aqui vai mudar na resposta. Se perguntou com o he, responde com o he. Se perguntou com o she, responde com o she. E vai mudar só a profissão. Vamos ouvir primeiro. Page 14, B, Ask and Answer. What does he want to be? He wants to be a tour guide. Number 1. What does he want to be? He wants to be a tour guide. Number 2. What does she want to be? She wants to be an architect. Number 3. What does he want to be? He wants to be a movie star. Ok, agora é a nossa vez repetir. Page 14. Drum track. What does he want to be? He wants to be a tour guide. What does he want to be? What does he want to be? He wants to be a tour guide. What does she want to be? He wants to be a tour guide. She wants to be an architect. What does he want to be? He wants to be a movie star. What does he want to be? What does he want to be? What does he want to be? He wants to be a tour guide. What does he want to be? He wants to be a movie star. Ok? Agora a página 15. Tem as mesmas profissões aqui, né? Agora nós não vamos perguntar what does he want to be ou what does she want to be. Nós vamos perguntar se eles querem ou não ser. Então, a pergunta é, does she want to be a movie star? Aqui, ó. Does she want to be a movie star? Yes, she does. Primeiro vamos ouvir. Page 15. See, ask and answer. Number one. Does she want to be a movie star? Yes, she does. Number two. Does she want to be an architect? No, she doesn't. Number three. Does he want to be a tour guide? Yes, she does. Yes, she does. Number four. Does he want to be a delivery person? Yes, he does. Number five. Does he want to be a truck driver? No, he doesn't. Number six. Does she want to be an engineer? Yes, she does. Does she want to be an engineer? Does she want to be an engineer? Yes, she does. Does she want to be a movie star? Yes, she does. Yes, she does. Circula. Agora nós vamos fazer da 2 até a 6, tá? Então, eu vou fazer num papelzinho aqui do lado, junto com vocês. Aqui, número dois. A dois, nós vamos perguntar. Does she want to be an architect? Olha a figura. Ela quer ser arquiteto? No, she doesn't. Vocês vão fazer aí em qualquer espaço em branco, tá? Um, dois, três. Um, dois, três. Este aqui. Does he want to be a tour guide? Olha aqui. Ele quer ser tour guide? Sim. Então, yes. He does. Yes, for. Does he want to be a delivery person? Olha aqui. Sim, né? Yes, he does. Vê se eu consigo colocar mais um papelzinho aqui. Aqui do lado. Five. Does he want to be a truck driver? Oh, ele quer ser a truck driver? No. No. He doesn't. Six. Does she want to be an engineer? Near. All says aqui. Yes. She does. Ok? Vocês podem parar e voltar o vídeo quando vocês quiserem. Para checar se está tudo certinho aqui, tá? Agora vamos repetir? Page 15. Page 15. Drum track. Does she want to be a movie star? Yes, she does. Vocês notaram que ela falou does she wanna be? É porque o want to, quando a gente vai falar, a gente une essas duas palavras e fica o wanna. Não está errado falar desse jeito, mas está errado escrever. Quando a gente for escrever, tem que ser o want to. Mas quando for falar, pode ser o wanna. Ok? No, she doesn't. Does she want to be a movie star? Yes, she does. Does she want to be an architect? No, she doesn't. Does he want to be a tour guide? Yes, he does. Does he want to be a delivery person? Yes, he does. Does he want to be a truck driver? No, he doesn't. Does she want to be an engineer? Does she want to be an architect? No, she doesn't. Does he want to be a tour guide? Yes, he does. Does he want to be a delivery person? Yes, he does. Does he want to be a truck driver? No, he doesn't. does he want to be an engineer? Yes, she does. Ok? Então, vocês vão fazer a página 14 e 15, igual a Tia fez com vocês. E aí, vocês vão fazer o workbook, a página 12 e 13. Tá? eu vou parar aqui um pouquinho, vou lá no workbook para explicar para vocês. Até mais, beijo. eu vou parar para cá você vai parar para têm, e aí eu vou ficar à me eu vouお願い